Se por um lado está difícil para os caminhoneiros, por outro os lojistas estão ansiosos para aumentar as vendas neste mês de agosto por conta do Dia dos Pais. Em Rio Preto a expectativa é de que o mês deva sim fechar em alta. A perspectiva para o comércio não é das melhores não. O sindicato prevê uma queda nas vendas no Dia dos Pais com relação ao ano passado de 5% em Rio Preto. Esta queda deve ser principalmente para o setor de vestuário. E parece que os filhos não estão podendo gastar muito não. Este ano o presente para o pai vai ficar só na lembrancinha. Só lembrancinha mesmo. Esse ano não dá? Não dá esse ano não. Está tudo muito caro? Está sim. Só uma lembrancinha. Não está dando para gastar? Não, não dá. Temos que economizar. Nas ruas é possível sentir essa queda. O movimento está baixo e as lojas praticamente vazias. Mesmo com essa projeção de queda nas vendas para o Dia dos Pais com relação ao ano passado, o comerciante de Rio Preto está otimista com o mês de agosto. A expectativa é de aumentar o faturamento em 4% neste período. Este aumento deve ser sentido principalmente nos setores de eletroeletrônicos e calçadistas. No Dia dos Pais, na semana, nós vamos estar fazendo uma promoção, onde os lojistas vão poder colocar seus mercadores lá de fora, em frente às suas lojas, mostrando preços convidativos para os clientes que estão passando. E na praça nós estaremos oferecendo para as crianças pula-pula, pipoca. Isso aí traz benefício de toda a população de São José do Rio Preto. Rodrigo é supervisor de uma rede de lojas de calçados. As vendas já começaram a aumentar e para este mês a expectativa é ainda melhor, mesmo com o consumidor não podendo gastar muito no Dia dos Pais. O mercado está voltando a dar uma aquecida, então a gente está bastante otimista para este mês de agosto e o segundo semestre do ano. A gente está bastante otimista, a gente acredita que o mercado vai dar uma boa reagida, uma boa melhorada.